Só aí gente, aqui ó, tá, tem o Ninho de Cristo, o Pôr do Sol, ali a Disney, e aqui, e aqui o das Armas, beleza, o das Armas, bacana né, aqui vem de lá, vem do centro, quem vai pra cá, vai pra, o das Armas, vai pra região, Barro da Vinduz, e aí tá ali, tem um condomínio bacana gente, também ó, ali embaixo, puxar o condomínio ali, legal, tá vindo, tem o Pôr do Sol, pra você, valeu, tudo de bom aí, meu pessoal, e é uma das avenidas mais famosas do bairro, nos Casarão Antigo, que era o Rio Cão Vinho, morava aqui, os favelheiros rios, valeu.